Bom dia, meus amores! Aqui é a Gê do canal GF Firmino e quero convidar vocês pra vir tomar o café da manhã deste domingo comigo, meu esposo e quem mais? Quem mais estava aqui? Frescou! Chega aqui, fala um bom dia! Fala bom dia, meus amores! Bom dia! Bom dia, pô! Hoje eu também estou aqui, viu? Hoje eu vou tomar um café, porque ontem, gente, ele estava trabalhando lá de pedreiro e eu tomei meu café enquanto ele fazia uma maceira e depois ele veio e tomou o café dele. Mas hoje é domingo, nós demos uma folga pra gente, estávamos pensando em ir pra praia agora depois do café, mas o tempo... Aqui é região litoral, o tempo ele muda muito, muito rápido. Pode ser também que depois dê um sol bom aí, entendeu? Mas os pães do nosso é um, de Deus é outro. Então, convido vocês, nesta manhã de domingo, pra tomar o café com a gente. Hoje nós estamos comendo, gente, um queijinho com banana da terra. Esse é o nosso café e o famoso cafezinho preto. A gente está tentando ser um pouco saudável, mas não é sempre, não. Eu gosto muito dessa mistura de coisa doce com salgada, tipo banana com queijo. Ontem, pra quem assistiu o canal, meu café foi banana, queijo e aipim. Aipim também é um carboidrato do bem, né? Mas hoje nós preferimos comer só isso aqui mesmo, ó. Bom, e o fresco já começa, ó. Fresco, que eu queria ficar no meu colo. O fresco, ele é um cachorro, gente, que come de tudo. Ele tem a ração dele. Mas olha só, ele é um cachorro, eu ia falar uma criança, ó. Extremamente guloso, olha só. Fiquei nervoso até. Guloso. Se eu der esse café da manhã todinho só pra ele, ele vai comer esse café da manhã sozinho, né, amor? Ele come muito, né, amor? Muito e de tudo. Muito e de tudo. A gente que não dá por medo dele passar mal. Mas aqui, ó. Eu já dei, já. Não costumo ficar andando toda hora de café ou de almoço, que depois daí eu dou. Porque senão ele não sai de cima do meu colo. Obrigado, Deus, pelo nosso primeiro alimento do dia. Nunca há de faltar na medo de nenhum dos seus filhos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por sair da cama, por ter respirar esse ar livre, ouvir o cântico desses pássaros. Muito obrigada, meu Deus. Você já agradeceu o Papai do Céu hoje? Já? E o fresco, olha. O fresco, ele é manipulador. Se meu esposo tiver comendo uma coisa que ele gosta mais do que aquilo que eu estou comendo, ele vai ficar com a minha esposa. Mas se for eu, ele vai ficar comigo. E se alguém tiver arrumado pra sair, ele vai ficar na cola daquele que está arrumado pra sair. E se você já abrir a porta do carro e está arrumando suas coisas lá, ele já está dentro do carro. Mesmo sem saber se ele vai ou não, ele já está dentro do carro. Não, amor. Tá bom, Senhor? Ótimo. Achei que ia pra ver comércio todos os dias, né, Senhor? Meu esposo também estava mudando a limitação dele, porque ele fez a bateria de exames e deu um probleminha no ovo. Meu filho. Foi no fígado, amor? Fígado, coração. Coração não, amor. Fígado. No fígado, amor. No coração, amor. Glicose. Não fica colocando coisa onde não existe, não, tá? Fica falando que não tem problema no coração, não. Porque a gente tem que vir de profetida na vida da gente. Eu, hein, amor? Logo de manhã, fica falando coisa que não existe. E o fresco, ele tem a mania de uma coisa. Você pode dar o que for, ele engole, ele não mastiga, ele não sente sabor. Não sente. Já está aqui de novo. Se eu for fazer mesmo a vontade dele, ele passa mal, não pode também. Ele come o nosso café da manhã todinho e ele já tomou o dele. Tem pessoas que podem falar assim, ai, que nojento, passa mal no cachorro. Pega o café da manhã, pega a comida. Meu cachorro é limpinho. E toma todo tipo de medicação que precisa. Nasdaq tá certo, né? Meu esposo que compra. Toma banho. Toma banho. A roupinha de cama dele é lavada toda semana. É no amaciante. Ele deixa muito nos meus tapetes. Sou daquelas que tem um tapete com toda a porta. Ele deixa. Mas meus tapetes são lavados toda semana também no amaciante. Ele é mais limpo do que muitas pessoas por aí. O tempo está nublado. O palha está ruim hoje. A gente problemou pra ir, né? Hoje, né? Não tem praia. Tem vinho do sul. Quando chegou esse sul assim, gente, esquece. Eu ainda moro aqui, tudo bem. Fico que pena de quem, às vezes, faz discussão pra vir pra praia. Se o programa vem pra praia e tem que ficar em casa. Porque antes a gente ficava em casa, ele podia fazer aquele churrasco. Hoje a gente fica em casa e nem o churrasco pode fazer. Por isso que a carne tá... Essa semana mesmo, tava a promoção do ovo. Nós formamos quantas cartelas, amor? Duas. Tinha duas, formamos mais duas. Tinha duas no geladrão, formamos mais duas. Porque assim, pela manhã também podia ter um omeletezinho aqui. Ia ficar muito bom também. Hum, verdade. É, esquece que temos um omelete. Aí a gente tá sentindo falta. Num lugar do empim, era um omelete que ia entrar. Verdade. Mas eu não tenho um. Minha mente é esquecida. Mas... Aí nós fomos, já tinha duas cartelas de 30 na geladeira. Nós fomos, nós vamos mais duas. Que valor, amor? Nós tinha comprado duas cartelas. A 18. Compramos caro. Caro. Não era nem pra ter comprado duas. Tinha comprado uma só. Mas ele não pensa, foi lá e comprou duas. Não pensa assim, gente, né? Pode, podia mais tarde estar na promoção. E como a gente mora longe também... Aí comprei ontem a 13. 13,80, amor. Não, 13, 12. 12,80, amor. Eu sei que era um negócio assim. Ontem, de ontem, amor, você comprou? 13 reais. 13 reais, isso aí. Aí compramos mais duas cartelas. Tem que fazer omelete na hora do café. A gente come no almoço. A gente faz omelete à noite. Frita, come ele frito com empim. E assim. Então, sobre isso, gente. Não fica muito grande o nosso vídeo. Quero falar pra vocês que esse é o tempo que está aqui hoje. Na minha cidade. O tempo está dublado. Está caindo algumas coisinhas de chuva. Não é nada muito grande. Possa ser que o tempo muda. Mas se não mudar também. É... As coisas não é do conforme que a gente planeja. O que a gente quer. Mas sim as coisas de Deus. Tá bom, meus amores? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por tudo. E um feliz domingo cheio de toda prosperidade por parte do Senhor na sua vida. Tá bom, meus amores? Saúde pra todos. Amém. É o mais importante, amor. É o mais importante, amor.